Fala aí rapaziada, salve salve, MK na área, bora pra mais uma continuação aqui, mais um episódio Vamos ver aqui o mapa pra onde que a gente vai dessa vez A viagem já tá bem avançada, vamos ver se dá pra chegar em Rock Springs, acho que dá até pra passar né cara Passar na minha cidade aqui, Rock Spring Geralmente quando chega na cidade o negócio na viagem fica mais, tipo segura um pouquinho mais, fica mais lento Aqui tem sinal e tudo mais, vamos ver qual vai ser Se tudo der certo eu tento chegar até esse posto aqui, posto Stille Beleza rapaziada, vai dar 149km, parece que vai dar certo Vamo lá galera, Miloblut Fizão top demais, agora que tá de manhã de novo graças ao Adurne Apesar ele tá chegando, o vídeo não esquece de fortalecer o canal, é aquela moral aí que vocês sabem Agora que vamo ir pra mais um episódio Vou botar pra pista lá Vou botar pressão de novo Acho que vou por aqui Acho que vou por aqui Só que você pode Vou botar pressão pra mim aqui, olha que a gente tem Vou botar aqui Vou botar aqui Mal por aqui Mal por aqui não, mano Que isso camarada, olha a velocidade que o cara tá correndo na terra Carinha ele é doido É um carro desse cara que não vai levar É um carro, aqui, 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 aqui Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.